Me diferenciado Mas o teu insiste em ficar no meu faro Como não lembrasse sempre quando eu fumo No primeiro puxo no peito eu te trago Sufa que sou Eu sei pra comer, seu amor de casa pode ser Eu só quero só cair no céu Eu não sei sabe, seu jeito não é não É que sentada dessa noceão Supernatural Eu sei pra comer, seu amor de casa pode ser Eu sei pra comer, seu amor de casa pode ser Eu só quero chamar em você Me diferenciado Mas o teu insiste em ficar no meu faro Como não lembrasse sempre quando eu fumo No primeiro puxo no peito eu te trago Eu só tô aqui Tira seu papo, mais uma porta Pra roubar esse bolo Só quero só cair no meu faro Eu só quero só cair no céu Eu só quero só cair no meu faro Transcrição e Legendas Pedro Negri